é bem pessoal saiu o resultado da sala de sinais relativo ao mês de maio de 2022 então para quem é assinante da sala de sinais vai ter acesso aqui ao clube ouro www.cubeouro.io é só clicar em acessar material que vai abrir esse arquivo aqui em PDF relatório relativo à sala de sinais maio de 2022 e o resultado foi muito bom tendo em vista todas as circunstâncias que aumentaram de forma brutal a volatilidade durante o mês de maio maio foi um mês de forte acumulação da btc que lateralizou de forma muito intensa teve o creche da Luna ost em 12 de maio de um modo geral foi um mês melhor que foi o mês de abril que protagonizou mergulhos mais profundos da btc e o mês de maio foi mais um mês de acumulação de lateralização vamos colocar assim é no par btc foram 60 sinais ofertados é 52 sinais de sinais fechados com alguém sim e oito sinais em aberto no total de 86.7 por cento de sinais fechados no primeiro alvo com êxito no par o sdt foram 59 sinais ofertados 56 sinais fechados no game é três um mês em aberto e zero stop-loss é sinais em aberto ainda são 5.1 por cento e sinais fechados 94.9 por cento e foi um rendimento bom no par o sdt é o mês de maio foi um mês em que poucas altcoins resistiram a essa mega sangria que tava arranha tava rendo não só o mercado financeiro tradicional nasdaq mas o nosso próprio mundo cripto e agora a partir do mês de junho é a gente muito provavelmente já conheceu o fundo dessa história correcional e eu acredito que vá que vai ser um mês é ou de acumulação é com o início de uma recuperação ou mês é em que já vai haver uma recuperação nosso objetivo na sala é aumentar a quantidade a quantidade de bt6 de satoshis dos nossos assinantes e alavancar o capital deles com para o sdt para quem eventualmente opera alavancado vale muito a pena tá bom quem tiver alguma dúvida pode contactar os moderadores o suporte tá bom daqui a pouco eu volto grande abraço resultado expressivo positivo muito bom é principalmente no par é o sdt no par btc também houve um aumento considerável na quantidade de satosh tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco eu vou colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco